No tag de volta, gurizada, então vamos para mais um vídeo, estou em live neste momento pós-jogo do Grêmio e a gente tem que falar, né, Renato já falou aí de que está pedindo alguns jogadores ali para a direção e que só vai poder ser campeão da Copa do Brasil ou do Brasileiro trazendo algum jogador e entrou aí um novo jogador na pauta do Grêmio, tá, Eduardo Bruno, seja bem-vindo. Vamos lá, o nome deste jogador eu vou falar para vocês agora, mas antes quero lembrar que o link fixado aqui neste vídeo é da NTG Imports, loja de camisas de time, tem camisas de time de todo o mundo, time ou seleção, ah, meu Noteg, eu não achei do time tal, cara, a que não tiver, tu entra em contato pelo WhatsApp que tem lá no site da NTG Imports que eles te conseguem qualquer um. Preços são ótimos, tem cupom chamado Noteg que tu consegue 5% de desconto. frete grátis para todo o Brasil e mundo, tá, não é só no Brasil não, é no mundo. Então vamos lá, tem um jogador, gurizada, este jogador, uma boa parte da torcida não quer de volta, é um jogador que já esteve por aqui, que é ele, Eduardo Vargas. Eduardo Vargas, o Atlético Mineiro aceita negociar o Vargas, então este nome está sim na pauta, segundo o jornalista Gabriel Serpa, o Grêmio, sabendo aí desse problema que o Vargas está tendo lá com a torcida do Atlético Mineiro, o Grêmio então procurou, né, o Atlético Mineiro para pedir informações sobre o atleta, isso segundo o jornalista Gabriel Serpa, então o clube mineiro está interessado em negociar o jogador, mas está relutando devido ao elenco curto, então estão estudando alguma possibilidade de negociação para de fato vender ou emprestar o jogador. O chileno tem 33 anos, está no Atlético Mineiro desde 2020, depois da passagem pelo Tigres do México, teve passagem pelo Grêmio lá em 2013 e deixou saudades em uma boa parte dos torcedores do Grêmio. Então, dentro das quatro linhas aí, o Grêmio está concentrado aí para vencer este Brasileirão e sabe disso, o Grêmio precisa e quer muito o Brasileirão, porém o Grêmio precisa de elenco, precisa de jogadores de frente ali no ataque e o Renato, na coletiva de hoje, acabou de falar que precisam de jogadores para os lados. Eduardo Vargas é um jogador que joga nos lados, joga de seu travante também, tá? E, obviamente, temos também a informação lá do César Fabres de Moisés, lá do Fortaleza, renovou agora há pouco o seu contrato com o Leão, porém é um jogador que o Grêmio está estudando, monitorando também para contratar. Então, Eduardo Vargas e também o Moisés, esses dois entraram na pauta do Grêmio. Então, esses dois jogadores. E outro, né, gurizada, o Grêmio está em busca de reforços aí para o meio do ano e não é, não vai parar em um ou dois. São quatro ou cinco reforços, tá? Dependendo de como vai ser aí o mercado. E, inclusive, vamos falar sobre mais um jogador, tá? Que está para vir, não está para vir para o Grêmio, mas que entrou no radar e a gente tem que falar sobre ele. Que é ele, Everton Ribeiro, apareceu para o Grêmio como chance, né, de mercado. Porque, cara, o Everton Ribeiro já foi um jogador muito pedido aqui pela torcida do Grêmio aos anos anteriores. O Everton Ribeiro não foi procurado, né, pelo Flamengo para renovar o seu contrato. Ou seja, a partir de junho agora já está liberado para assinar um pré-contrato. Ele constantemente é pedido pela torcida do Grêmio. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo agora também, gurizada, o que vocês acham de ter Everton Ribeiro no time do Grêmio? Eu vou fazer uma enquete aqui para quem está na live, tá, gurizada? Porque quem estiver vendo isso aqui como um vídeo, a enquete já foi. Mas isso aqui é para quem está na live agora. Eu quero ver o que vocês acham de ter Everton Ribeiro no time do Grêmio. Porque o Flamengo não deve renovar, ele vai ficar livre. É um baita meia, é uma baita contratação. Aqui, ó, vocês aprovam a vinda de Everton Ribeiro ao Grêmio. E vamos lá ver o que a galera está falando aqui, ao vivasso aqui, na live aqui para vocês. Então, Everton Ribeiro, o Vargas, né, que é um... Ele tem o contrato até 2024, até o final agora, já pode assinar para o contrato e tudo mais. Tem o Everton Ribeiro, tem o Vargas, tem o Moisés. Então, alguns jogadores aí que o Grêmio já pode estar de olho, segundo alguns jornalistas. Tem outro jogador também que é o Juliano, o meio de campo do Corinthians. Tem vínculo até o final do ano. Não foi procurado para renovar. Tem 32 anos e também pode ser uma opção. Esse do Juliano, eu estou falando como opção. Não que o jogador foi procurado. Essa informação eu não tenho. Eu estou falando como opção. O Juliano poderia ser uma opção para o Grêmio. O Juliano que, há uns anos atrás, foi procurado pelo Grêmio, né, de fato, ele poderia ter vindo. E quem sabe... E o Juliano, inclusive, na gestão do Romildo, o Romildo que acabou não querendo. Porque o Juliano estava prestes a assinar com o Grêmio, sim, tá? Foi por questões de valores ali que ele não veio. Mas o Juliano poderia ter retornado ao Grêmio. O Bruno Henrique é um... Vamos falar sobre jogadores que têm vínculo encerrando, tá? O Bruno Henrique tem vínculo apenas até dezembro. Também não foi renovado até agora. E ele voltou a recém de lesão, né? Está tentando voltar à melhor fase da carreira. E temos o outro jogador, que é o de 27 anos, o Matias Nicolas Rojas. Tem vínculo com o Racing até junho deste ano. E já pode assinar aí um pré-acordo com qualquer outra equipe. O Imortal soldou a possibilidade do negócio com o Atleta. E que pede aí cerca de 615 mil reais por mês. Não é tão caro, tá? O Rojas, que é o jogador lá do... Do Racing, né? Não, ele está no Deportivo... Espera aí. Acho que é do Racing. É o Racing. Eu acabei de falar, irmão. É, é do Racing. Está jogando no Racing. Meia atacante aí, Matias Rojas. Então, temos alguns jogadores. Bruno Henrique, Rojas, Juliano, Vargas, Everton Ribeiro, Moisés... E faltou um. Vargas, falei, né? Vargas. Exatamente. E o próprio Douglas Costa, que diz que quer voltar. Quer fazer as pazes com a torcida. O Renato gosta muito, né? Douglas Costa. Só que a torcida pega muito pesado com ele. Não sei se viria por conta disso. E o próprio Michael, que, cara, é aquela novela toda. É um baita de um dinheiro. Mas é uma opção. Eu prefiro trazer dois, três jogadores do que apenas um, se for o caso do Michael, que é muito dinheiro. Comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre essas informações que eu estou trazendo na live aqui para vocês. E lembrando que o Renato quer, está pedindo jogadores para a direção do Grêmio. Deixa o teu like. Te inscreve no canal. Vai na NTG Imports. Link aqui, ó. NTGImports.com.br. Comprou a tua camisa. E vamos dar uma ligurizada aí para quem está aqui na live. Vou deixar o link do grupo do WhatsApp, tá? Só para quem está aqui na live. Beleza, gurizada? Bora lá para a gente trocar uma ideia sobre Grêmio e tudo mais. E o pessoal que está vendo aqui o corte. Tamo junto. Deixa o teu like. Te inscreve no canal e manda esse vídeo para mais gente. Valeu, falou e fui.